Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetó porra Foi no baile do mandela que eu vi ela jogar devagar pra stumble Satanist dos flux, porra bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catuca dom, dom, bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão, pressão, bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catuca dom, Tão, tão, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, 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 Bota, com pressão Tão, bota a mão no chão, chão, chão Empinei esse rabetão Tão, tão, tá gostosão Sarra na peça de montão Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catucadão, dão Bota, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, com pressão, bota, bota, com pressão Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catucadão, catucadão, catucadão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, com pressão Bota a mão no chão, chão, chão Empinei esse rabetão Tão, tão, tá gostosão Sarra na peça de montão